Fui desafiado, meu povo. O Guilherme, que é um cara que faz palavra cruzada, é um cruzadista ou um cruciverbalista. Ele elabora palavras cruzadas. Então, esse aqui é o Instagram dele. Ele tem palavras cruzadas publicadas até no The Wall Street Journal, pra vocês terem uma ideia. Pois é, ele fez uma palavra cruzada especialmente pra mim. Ele vê meus vídeos. Muito obrigado, Guilherme. Prazer, cara. E ele mandou, ele me desafiou. Ele mandou essa aqui, ó. Eita, o cronômetro tá rolando ali. Caramba. Ó, Prof. Fagner por Guilherme Giglioli. Putz. Seguinte, Guilherme. Vou deixar o cronômetro rolando aí. Não vou ter pressa. E ele me desafiou. Desafio aceito, meu amigo. Então, bora lá, gente. Preciso dar a ajuda de vocês aí, hein. Vamos lá. Acompanhem. Sigam. É sigam, caramba. Fechou. Não se esquece de clicar aqui embaixo no gostei. E se você quiser que ele continue me mandando desafios, ele vai ver esse vídeo. Então, ele vai ver os comentários desse vídeo. É só comentar aqui embaixo, ó. Alô, Guilherme. Faz uma palavra cruzada pro Professor Fagner. Difícil pra caramba. Ou escolhe um tema pra ele fazer uma palavra cruzada pra mim. Ele vai escolher algum, né. Ele vai ficar à vontade aí pra escolher o que ele quiser. E é bom que não tem gabarito aqui, ó. A gente vai esperar pra ver o que vai acontecer no final. Formato de arquivos compactados. É o RAR. Fechou. Um dos signatários do USMCA. Ih, rapaz. Aí você me pegou agora, hein. Vou esperar um pouco. Evitamos com o professor quando não sabemos a resposta. O quê? Aí tocou um pouco na minha profissão aqui, hein. Evitamos falar, não. Próxima. Ruipoclorito de sódio. Popularmente. Cloreto de sódio, não é não? Chefe de estado como o Tafari. Não sei. Alívio. Conforto. Talvez. São muito parecidos. Iguais, não. Sózias. Pode ser sózias. Letra que parece um garfo. É o W? Não, não é W. Próximo. Mondrian. Pintou a árvore vermelha. Ah, aqui eu acho que eu lembro. Acho que é Pierre. Piet. Mondrian. Acho que é isso. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Divisão. Separam. Não sei. Cantor de deslizes. Olha aí. Ah, entendi, meu amigo. Você fez umas referências pra mim aí, né. Cantor de deslizes. É meu xará. Raimundo Fagner. Cearense. Peguei a referência, viu, Guilherme? Thais. Alguma coisa. Não, Thais não. Thais alguma coisa. Atuou em A favorita. Thais Araújo. Pô, vocês entenderam aqui? Olha o que ele fez aqui, ó. O cara colocou meu nome aqui. Deu um jeito de colocar meu nome na palavra cruzada. Pô, me ensina a elaborar a palavra cruzada, Guilherme? Por favor. Fagner. Raimundo Fagner. Thais Araújo. Será que um dia eu vou ter relevância suficiente pra entrar numa palavra cruzada? Seja da coquetel, ou da ciranda, ou aqui do Guilherme. Mas pra eu ter relevância, pra entrar numa palavra cruzada, eu preciso que vocês se inscrevam nesse canal. Pra o canal ficar grande, pra eu ficar famoso. Pra um dia fazer sentido eu entrar numa palavra cruzada como essa. Próxima. Animal com crina. Cavalo? Não. Égua. É o feminino. Próxima. Era cristã. Acho que é a sigla, né. Era cristã. É C. Fala-se apontando. Só esperar o caminhão passar aqui, meu povo. Barulho aqui. Muito bem. Passou. Fala-se apontando. Aponta? Não sei. Tira-sarro. Tira-sarro. Zomba-ri. Três letras? Não sei. Sem forma determinada. Disforme. A-fórmico. A-for-me. Deve ser isso, hein. Tirar. Não sei, mas termina com R. Vamos pra próxima. Mês do primeiro semestre do ano abreviado. Janeiro, né? Não é janeiro? Não, calma aí. O primeiro semestre do ano tem seis meses. Pode ser qualquer um dos seis. Janeiro, fevereiro, março abreviado. É, esperar um pouco. Usuário do berço. Recém-nascido. Pelo tamanho da resposta, deve ser o recém-nascido. Não. Ih, não é. Primeiro município brasileiro em ordem alfabética. Puts. Eu acho que é a Abadia do Norte. Abadia do Norte. Eu tenho uma leve suspeita, porque eu já ouvi falar nessa cidade. Abreviatura para indicar um comentário. Hã? Observação? Observação, né? O caminhão voltou, meu povo. Olha o barulho aí. Desligou. Observação. Agora o Lino apareceu. Ele quer ver o que o caminhão foi abrir a janela pra ele. Vamos lá, meu povo. Ouro no México. Como é que se fala ouro em espanhol? Não faço ideia por enquanto. Per. Peramore. Peramore. Música da Zizi Posse. Agora vamos para as verticais, gente. Vilão em O Rei Leão. É o Skaf, né? Skaf se escreve assim. Acho que é ele. Acho que é assim. Série de exercícios com asanas. Asanas. O que são asanas, meu povo? Presas em leões. Garras. Não, peraí. Ih, presas de leões. Quatro letras? Não sei. Fruta do Conde. Adoro essa fruta, gente. Fruta do Conde, que também pode ser chamada de pinha em alguns lugares do Brasil. Lá no meu bom Piauí, a gente chama de ata. E é exatamente essa a resposta. O gato pode ser um M. Mutante. Lino, eu preciso que você responda essa aqui pra mim, ó. O gato pode ser um... Ele não quer responder. Ele quer ver o caminhão lá fora. Próxima. Vamos lá. Alguma coisa von, von, né? Que a pronúncia correta dele é von. Vem do alemão, né? E no alemão, a letra V tem som de F. Você sabia disso? Rony von. É assim que se escreve, né? O nome dele? Eu acho. Advertida. Ih, sei não. Conjuntos de cerimônias religiosas. Rituais? Ritos? São os ritos. Fechou. Países como a Eslovênia e a Eslováquia. Ah, meu amigo. Europeus? São europeus, não é não? Europeus. Pô, Guilherme, você é ardiloso, cara. Você foi nas respostas aqui, ó. Rapaz. Resposta não, né? O segredo da dificuldade das palavras cruzadas não está na resposta. E sim na dica. É aí que está o segredo da dificuldade. Fala pra mim, Guilherme, se eu tenho razão ou não. Interjeição típica dos mineiros. Bom, os mineiros já falaram que eles não falam muito esse negócio de uai, não, tá? Isso aqui é um senso comum que a gente encontrou em algum lugar que eu não sei de onde. Mas não é muito comum ouvir uai dos mineiros, não. Deus dos muçulmanos. É a lá. Gente, pode ter um monte de resposta errada aqui, hein? A gente vai conferir depois. Tô doido pra saber como é que eu vou conferir isso aqui no final. Se vai aparecer uma mensagem, ó. Você completou 100% de acerto. O link pro aplicativo do Guilherme, pessoal, tá aqui na descrição. Vocês podem ir direto na página dele também, comentar lá nas postagens. E pedir pra ele fazer a palavra cruzada, baixar o aplicativo dele que é de graça. SUV da Volkswagen. Olha aí, ó. Volkswagen, a pronúncia correta. Porque vem do alemão. E V do alemão tem som de F. Volkswagen. Não sei que carro é esse. Riqueza do Rio Grande do Norte. Mel? Três letras. Eu acho que é mel. Pode ser mel ou uva. Deixa eu ver essa resposta aqui. Evitamos. Ah, não é, ó. O scaf lá do Rei Leão não é com K, não. É com C. Porque, veja só. O que nós evitamos com o professor quando não sabemos a resposta? O contato visual. E eu sei muito bem como é que é isso. Quando eu peço pra alguém ler na sala. Muito bem, meu povo. Quem vai ler esse texto pra mim? Nessa hora, ninguém olha nos meus olhos. Aí eu dou um jeito de escolher alguém aleatoriamente. Então, voltando pra cá. Riqueza do Rio Grande do Norte. Com S, eu acho que é sal, hein? Será que é sal? Alívio. Consolo. É sal mesmo, ó. Consolo. Vamos voltar à nossa estratégia aqui. Vamos lá. Um dos maiores rios da França. É o rio usado nas Olimpíadas, né? O rio Sena. O rio Sena. São muito parecidos. Sózias. Falei que era sózias? Fechou. Vamos pra próxima. Ah, alguma coisa. O que você é? Frase de Lavater. Seja o que você é. Eu nunca ouvi essa frase, mas eu acredito que seja isso. Por dedução, né? Muito profundo. Três letras e termina com O? Ih, sei não. Quitado. O boleto. Pago. Oh, gostei muito desse esquema aqui, Guilherme. É gostosinho porque você vai mudando aqui no tab e quando você finaliza a resposta, ela não muda automaticamente, o que deixa que o controle no teclado do computador mais fluido. Gostei. São listadas em um cardápio. Iguarias. Pote vendido em uma floricultura. Ah, é o vaso. É o vaso, eu digitei errado aqui. Não é vaze. É vaso. O que vai dar essa palavra aqui, ó. A formo. Executou. Fez. Fechou. Rejuvenescer. Refazer? Seria refazer? Vou colocar um R no final. E aqui tem problema, hein? Tem alguma coisa errada aqui, hein? Não sei o que é. Combate entre inimigos. Richa? Não. Ih, rapaz. Dificultou agora, hein? Fala se apontando. Fala se apontando. Essa? Não, não é essa. Depois eu corrijo aqui. Antiga medida equivalente a 66 centímetros. Não sei. Envolve o feto antes de nascer. O caminhão voltou. E o curioso do Lino veio olhar de novo aqui. Vamos pra próxima. Grupo de emissoras de TV associadas. Rede? Eu acho que não é Abadia do Norte. Vamos apagar aqui o Abadia do Norte? Cara, deu certinho, cara. Será que não é Abadia do Norte? Vamos pra cá, ó. Não sei. Envolve o feto antes de nascer. Rede? Seria rede. É rede, cara, isso aqui. Não tem jeito. Modalidade de ensino. Sigla. EAD. Fechou. É Abadia mesmo. Aqui, ó. Tenho quase certeza que é Abadia. Planta que nasce junto ao trigo. Joio. Separar o joio do trigo. Fechou. Com forma de asa. Com forma de asa? Ixi. Nariz. Em inglês. Nose. Hambúrguer. Cal. É o Cal Hambúrguer. Pô, Cal Hambúrguer. Fez minha infância aqui, ó. Com o Castelo Rá-Tim-Bum. Diretor do Castelo Rá-Tim-Bum. Vamos lá, pra próxima. Bragantino em placares e jogos. Aí, meu amigo, envolveu o futebol e você me quebrou agora, hein? O que é isso aqui? Usuário do berço. Criança. Entendi. Entendi, Guilherme. Limão com mel. Pô, o cara me conhece, hein? Mandou um limão com mel aqui agora. Voltamos pras horizontais. Hipoclorito de sódio, popularmente. Agora, além do caminhão, tem vizinho fazendo reforma aqui. Só um minuto. Não sei. Chefe de Estado. Também não sei. Letra que parece um gafo. Será que aqui não é europeu? O que é isso aqui? Divisão. É europeus mesmo. Tirar. Ah, era janeiro mesmo aqui. O mês do primeiro semestre do ano. Criança de colo. Aê. Com forma de asa. É alar. Ô, Guilherme. Verbo no infinitivo aqui, meu. Aí me confunde, hein? Dificultou. Abadia de... Não é do norte. É de Goiás. Abadia de Goiás. Será que tem uma cidade chamada Abadia do Norte? Eu tenho quase certeza. Mas, na ordem alfabética, Abadia de Goiás vem antes mesmo. Ouro no México. Ah, é ouro. Ouro. Não é? Yoga. Aqui é o exercício com asanas. Eu não sei o que são as anas. Presas de leões. Nossa, agora entendi. São as presas. Os alimentos dos leões. Os bichos que ele captura, né? As presas. Eu tinha entendido coisa de dente, garra. Nossa, como eu sou burro. São os gnus. O gato pode ser um mascote. Advertida. Avisada. Aqui é europeu mesmo. Não tem jeito. É europeus. Água sanitária. E aqui vai dar o carro Taos. O SUV da Volkswagen. Muito profundo. Rejuvenescer. Refocar. Rebocar, não é não? O que é isso? Sem forma determinada. Não sei. Tirar. Antiga medida que equivale a 66 centímetros. Caramba, mano. O que é isso aqui? Tirar. Eu acho que é côvado. Envolve o feto antes de nascer. Rejuvenescer. Aqui ficou difícil, hein? Divisão. Vem. Será que é vem? O verbo ver? Divisar. Parece. Muito profundo. Seria imo. Cara, eu estou na dúvida. Letra que parece um gato. Será que é isso? Psi e imo? Eu vou pesquisar o que é imo. Espera aí. É isso mesmo. Muito profundo. Interno. Recôndito. E psi. Psi pode ser a letra? É a letra grega. Caraca. E aqui, meu povo. Refocar. Re horizontal. Tirar. Refacar. Refacar, refecar, reficar, refocar. Vou colocar refocar. Remover. Caraca. Você está quase lá. Mas algumas letras estão incorretas. Eita. Vamos continuar. Eu não vou checar agora. Eu não vou checar tudo. Eu não vou revelar as respostas. Eu vou primeiramente revisar. Amniol. Líquido amniótico. Tá certo. Criança. Será que isso aqui é cedilha? Ele vai aceitar? Reforçar. Remover. Não sei. Será que ele aceita cedilha? Ou deixa ser normal? E aqui, será que ele aceita assento? Não. Acho que não, né? Estados Unidos aqui. Ah lá. Será que aqui é Y? Não, não é não. É I. Vem. Re. Ah, aqui tem problema. Aqui tem problema. Ó. Combate entre inimigos. A forma. Será que é esse o problema? Não é M não, né? Remover. A for. Re. Caramba, que palavra é essa? Re. Combate entre inimigos. Re. É, não era M mesmo aqui não, cara. Fala-se apontando. Caraca, não vou revelar a resposta. Eu vou pensar. Combate entre inimigos. Criança de colo. Remover. Aqui tá tudo certo. Tô na dúvida entre isso aqui e isso. Eu acho que é mesmo. A forbo. B. C. D. A, B, C, D, E. F. G. Caraca, mano. Aqui eu não tenho certeza. Europeus e seja. Na verdade, eu acho que aqui não é a forbo. É amorfo, caramba. Amorfo. E aqui vai ficar o quê? Re. Fre. Re. Fre. E aqui vai dar o quê? Remo. Remocar. Existe a palavra remocar? A não ser que seja remoçar. Porque aí vai virar criança de colo, né? Remossar. Faz sentido, né? Transformar em moço. Moça. Amorfo. E aqui vai dar o quê? Re. Fre. Re. Fre. Re. Fre. Existe? Olha aí, ó. Combate entre forças ou indivíduos inimigos. É isso mesmo. Ref. Frega. Covado. Amniu. É o líquido, né? O líquido amniótico. Rede. E.A.D. Joio. Alá. Nose. Cal. RBB. Limão com mel. Onde será que eu errei, meu povo? Ah, meu amigo. Peraí. Cara, eu nunca fui muito fã de Rei Leão, mas eu não sei se é Skaf. Tô confundindo Skaf como Fasa. E aí o som de F fica muito na minha cabeça. Eu não sei se é Skaf, mas pode ser. Ah, é Scar. Scar, meu povo. Olha aí, ó. Levei 30 minutos. É isso. Meia hora. Sem pressa. Sem olhar pro cronômetro. Ô, Guilherme. Gostei do desafio, hein, cara? Pode mandar quantos você quiser. O povo aqui nos comentários vai falar os próximos temas. Se você quiser, fica à vontade pra fazer. Sigam lá o Guilherme, meu povo. Baixa o aplicativo dele ali, ó. É muito bacana. Já conheço o trabalho dele. Não se esquece de clicar aqui embaixo no gostei. Se inscrever no canal. Pra um dia eu ficar famoso o suficiente pra entrar numa palavra cruzada como essa. E a gente se vê no próximo desafio, então. Até mais.